Vem então para o Marquinhos, apanhou pelo Brasil, faz o lançamento do gol na ponta direita, corre Gabriel, Jesus matou na caixa, botou no chão, tentou dribla, dribla, passou sensacionalmente, cruzou, rebola para o Brasil, verdadeiro é o gol! Gol da pátria amada, Brasil, o arremate certeiro do Cebolinha, estourando a bola que veio da direita, ele ficou desmarcado depois da linda jogada do Gabriel, Jesus, Jesus abençoou a bola e o Cebolinha botou na rede, abertou o Cebolinha, camisa número 19 aos 15, 15 minutos do primeiro tempo, abriu o placar, estoura o Maracanã e fortalece a massa, rala, 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 seleção peruana, é Brasilzão, entre outras mil, és tu Brasil! Brasil, ó pátria amada, o Brasil vai bem, obrigado, o Coru come no Maraca para a cara agora de Brasil, na final da Copa América, Brasil, o Everton, zero! Vem o time peruano, de novo, abertando no campo de ataque, na rola, mas dos fones, ele vira para a divíncola pela ponta direita, procurou, sabrando, manda para a entrada daquele dia, recebe o guarda de novo, batalha brasileira, o grande defesa, o juiz para o apito, é penalti contra o Brasil! 43 minutos no primeiro tempo, na Suprema, decisão da Copa América no Maracanã, penalti para o Peru, Brasil 1 a 0, Gogo Everton, Cebolinha, Guerreiro no pênalti, bate para a bola, apontou, pé direito na bola, atirou, guardou! Gol do Peru, Paulo Guerreiro, ele tem costume de fazer gol no Maracanã, ele conhece o caminho, Guerreiro, 43 minutos, primeiro tempo, empata o jogo no Maracanã, na decisão da Copa América, agora está tudo igualzinho, Brasil, rala, 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 Brasilzão, barato, bom, barato, bom, perua não, o coro come no Maracanã e o placar agora diz, Brasil, um Everton, também um guerreiro! A bola vem para o Gabriel Jesus, para o Firmino, foi dominar, escapuliu dele, voltou por baixo, cortou, entregou para o Arthur, penetra pelo Brasil, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, chegou na entrada da grande hora, caprichou a Gabriel Jesus, apontou, atirou, guardou! Gol da pátria amada, Brasil, 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 Gabriel Jesus, uma obra-prima que o Brasil assina, é para botar o Brasil na vontade do intervalo e já comemorar! E rala, 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 seleção peruana, barato, bom, barato, bom, do Brasilzão, 47, 47, 2, além do tempo, do primeiro tempo, na suprema decisão, é Brasilzão, estoura, galera! O Coru come no Maraca e o Pacara agora diz, Brasil, vai bem, obrigado, Brasil 2, Everton, Cebolinha e Gabriel Jesus, um do Guerreiro! Brasil, caminha para a entrada da área com o evento, o Cebolinha de Blue, o primeiro botou a bola, para dentro da grande hora, o goleiro chega trombando, o zagueiro é pênalti contra o Peru! O pênalti para o gol do título! Pênalti para o Brasilzão, gol à esquerda das cabines de rádio no Maracanã, na suprema decisão da Copa América de 2019! Brasil 2, Peru 1, prepara a cobrança, é o Brasil, galera, há instantes do título, vamos com a mão na taça, já estamos, vamos botar a outra, vamos erguer a taça, vamos botar a faixa no peito, vamos gritar que é campeão, preparou, vai para a bola, partiu, apontou, atirou, guardou! Brasil, gol da pátria amada, Brasil é campeão, é campeão, é campeão, Brasil é campeão da Copa América, é gol do Brasil, Richard Wilson, bateu o pênalti rasteirinho na rede, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada, idolatrada, é Brasil com emoção de montão, rala, 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 Peru, baratubão, baratubão do Brasilzão, que é campeão, um coro come no Maracanã, 45, agora esgotado, tempo regulamentário, o placar agora é de Rio, Brasil! E o Brasil vai bem, obrigado, com a taça na mão, melhor ainda, Brasil 3, Peru, Peru apenas um! Bola recuada para Marquinhos, falta, diz, pega a falta para o Brasil, mas segue o jogo, vantagem brasileira. Daniel Alves, homem devia na direita, para Gabriel Jesus, pertinho, dando grifundo, não irá para o Brasil, marcado pelo troco, puxou para perto, escanta, fez a finta, escapa, vem, levantou, na gladiária, sebalinha, pro gol! Brasil, do Brasil, do Brasil, Everton, 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 Cebolinha, balança, rede do Peru, Brasil, primeiro tempo de jogo, 14 minutos, Gabriel Jesus, Gabriel, Bela jogada, recebeu do Daniel, aqui perto do bico da grande área, pela direita, faz a finta, um toque seco em cima do trauco, cruzamento, passa por todo mundo, Everton, livre, livre, ali na linha de frente da pequena área, entra, bate, com a perna direita de primeira, balança, rede do Peru, balança, rede do Peru! Brasil, Brasil, abre o placar do jogo, na final da Copa América, Everton, Everton, camisa 19, é bola da rede, Brasil, bola da rede, festa da massa brasileira, no Maracanã, no placar da CBN, Rádio Clopo, Brasil, Brasil 1, 0! Brasil, lá na direita, adiantou, jogada, bico da grande área, Peru, chega, perigosamente, essa bela tá feita, a cueva chega, volta o Brasil, corta efeito, o juiz está! Pênalti! Tá marcado um pênalti para o Peru, aqui no Mestat, no Maracanã, aponta a linha, marca da Cal, marca a pênalti! Volve a equipe esportiva da CBN, errado o Globo, jogadores do Brasil reclamam, acho que teve toque de mão, jogador caído, bateu a mão na bola, Primeiro tempo já, 43 minutos, Guerreiro, já tá pronto pra cobrança, juiz autoriza, Alisson Batento, olha lá, Guerreiro, partiu pra bola, perda direita, pro gol! Do Peru, Guerreiro, batendo pênalti, bola pra lá, goleiro pra cá, goleiro pra cá, bola pra lá, bola pra lá, goleiro pra cá, tá empatado o jogo no Maracanã! 43 e 40, primeiro tempo, Guerreiro, com categoria no pênalti, deixa tudo igual, no placar da CBN, Rádio Globo! Brasil! Um! Também um, tá empatado! Passa a metade do campo, abre bola pela direita pra Daniel Alves, Daniel Alves, aprofunda pra Gabriel Jesus, de primeira pra Firmino, domina a mão, perde a bola, atira o Peru, volta, Firmino, briga, recupera pra Arthur Velo, Cidade na direita, Firmino, abre o bola pra Gabriel Jesus, vai fazer o gol do Brasil! Brasil! Sabe quem faz, Dom Maracanã! Sabe quem faz, Gabriel Jesus! Belo gol da seleção brasileira, golaço do Brasil! Arthur, busca o jogo na meca, depois da retomata do Firmino, a tabela no comando, Gabriel Jesus, domina, fita o goleiro, sai, ele rola com a perna direita, profundo no gol, e bota o Brasil na frente de novo, Gabriel Jesus, livre do comando, balança, a rede do Peru! Brasil! Na marca de 47 minutos do primeiro tempo de jogo, sobrou pra você, goleirão Galhezzi! No placar da CBN, Rádio Clube, Brasil, 2, 1, 2 a 1 para o Brasil! Lá vem o Brasil, um ataque, domina a bola, Everton, faz a pinta, levou no comando, adianta muito, o goleiro sai, pega, desmarca, penalti! Pênalti, pênalti marcado para o Brasil! Everton, Cebolinha faz a jogada, vai pra área, atingido, pênalti! Tá marcado, deixa eu ver o Zupac, fala Zupac! Primeiro momento, eu não vi pênalti não, Oscar, sem repetição, pra mim o zagueiro da seleção peruana vai tentando um choque corpo a corpo com Everton Cebolinha, que recebeu da esquerda, trouxe pra dentro, fez a finta e entrou pra tentar bater pro gol. O Zambrano, pra mim, vai no ombro a ombro, eu não marcaria esse pênalti não, Oscar! Pênalti marcado, e eu acho que o Everton não alcançaria a bola de qualquer jeito. Jogador do Peru, Nance, ele protegeu a saída do goleiro, acabou derrubando o atacante brasileiro, deixa eu ver aqui os comentaristas. Mário Marra, pegamos ou não? Eu não daria, pra mim aquilo ali é uma disputa de espaço no ombro. Prates? Nada. Alguns jogadores peruanos ainda catimbam, Brasil, com a chance de fechar o placar do jogo, 44 minutos, segundo tempo. 2x1, o Brasil ganha o jogo, a conquista muito perto agora do Brasil. E o Richardson, já autorizado, nega a luma da área, lá vai o atacante, partiu pra bola com a direita, pro gol do Brasil! Brasil, Richardson, de pênalti, gol do campeão, gol do campeão, Richardson, balança a rede no Peru, bate rasteiro no canto direito do goleiro, Galezi vai pro canto certo, bola passa, vai pro fundo no gol, gol brasileiro, gol do campeão! Brasil, Brasil marca o terceiro gol do jogo, Richardson, Richardson, camisa número 21, é bola na rede! Brasil, bola na rede! Agora no placar da CBN da Rádio Globo! Brasil, 3, 1, gol do campeão! Brasil, 3, 1, gol do campeão!